Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força pro canal. O Nair Price começa o vídeo dizendo que não vai mentir e fala que essa garota tem um corpo muito bonito. Ele chama ela por várias vezes, mas ela finge que não está escutando. E quando ele pergunta, sério, não vai falar comigo? Ela olha pra trás e pergunta se ele está seguindo ela. Ele fala que não está seguindo ela que só está tentando conhecê-la e que ela está fingindo que não está ouvindo. E depois que ela fala que tem namorado, o Nair fala pra ela que ele não precisa ficar sabendo. Mas ela continua não querendo muita conversa com ele. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ele pode pegar o número dela ou algo do tipo pra que eles possam conversar depois. E percebendo que a resposta continua sendo não, ele fala que tudo bem e deseja um bom dia pra ela. Mas agora ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que ela está vendo ele entrar no carro e se o carro não fosse dele, de quem mais seria? E agora, com uma postura muito mais confiante, ele fala que esse é apenas um dos brinquedos dele. E que o Rolls Royce que ele pediu vai chegar daqui uns três dias. Só faltou dizer que ele está quebrando o galho com essa Lamborghinizinha aí. E agora ele se apresenta e pergunta pra onde ela estava indo tão bonita assim. E quando ela senta no carro, ele fala que ela não pediu pra sentar no carro. E constrangida com a situação, ela fala que gostou do carro dele. Ele fala que ela realmente ficou muito bonita no carro e que vai tirar uma foto dela. E agora ele fala que ela não pediu pra sentar no carro, ele fala que ela não pediu pra sentar no carro. E depois de mostrar a foto pra ela, ele fica mais algum tempo conversando e em seguida pergunta se ela quer entrar no carro. Bom, e dentro do carro a primeira coisa que ela pergunta é o que ele faz da vida. Ele fala que na verdade ele tem vários negócios e investimentos, inclusive em bitcoins. Ele pergunta porque ela não quis dar o número pra ele. E ela diz que porque não conhecia ele. Bom, então significa que agora ela conhece ele, é isso? E nessa hora ele fala pra ela que vai ali fora pegar alguma coisa pra beber. Ele fala pra ela sair do carro dele. E ela pergunta se ele tá falando sério. E ele fala que sim porque ela é uma interesseira e fala pra ela sair do carro. Ela fala que não gostou dele e que esse carro nem deve ser dele mesmo. Ele fala pra ela tirar o cachorro de cima do carro dele porque ela é uma interesseira e não uma criança. Dessa vez o Charlie decidiu fazer a pegadinha na cadeira de rodas. Vamos ver a reação dessa garota. E quando ela passa por ele, ele fala. Meu Deus, que isso? Você quase me fez cair da cadeira. E depois que ele pergunta o que ela está fazendo por ali, ela fala que só está dando uma volta. E logo em seguida ele se apresenta pra ela. E quando ele pergunta se ela é solteira, ela fala que não e diz pra ele que já está no relacionamento. E depois de mais algumas tentativas, ele se despede dela e fala que realmente já está na hora dele ir embora. E depois que ela vê o carro dele, ela começa a puxar a conversa e fala que gosta muito desse tipo de carro. Ela fala pra ele que veio de uma cidade pequena e que nunca tinha visto um carro desses antes. Em seguida ele pede pra ela ajudar a empurrar a cadeira. Agora ele pede pra ela dar uma volta. E depois ela pergunta se está bom pra ele. Ele fala que ela tem tudo o que ele procura numa garota. E logo depois ele convida ela pra dar uma volta de carro. E ela acaba aceitando sair com ele. Mas quando ele levanta da cadeira, ela pergunta se ele está brincando. Ela fala que ele finge que não pode andar e depois simplesmente levanta da cadeira. Já ele fala pra ela ficar calma e diz que ela está sendo muito hostil agora. Ele fala que lá no início da conversa ele tentou falar com ela, mas ela não estava interessada. E depois que ela fala que ele estava fingindo ter uma lesão na perna, ele fala que ela que estava fingindo está interessada nele só por causa do carro. Ele pergunta se ela já vai embora. E fala que ela é interesseira, mas que tudo bem. O Tim junto com a sua esposa decidiram fazer essa pegadinha na universidade. Vamos ver o que eles vão aprontar por lá dessa vez. E o vídeo começa com o Tim perguntando pra sua esposa o que ela acha dele abordar aquela garota. E ela fala que ele deveria tentar. O Tim pede com licença, se apresenta pra ela e fala que é novo no campus da universidade. Em seguida ele fala que está tentando fazer novos amigos e pergunta o que ela está fazendo. E depois que ela fala pra ele que está ocupada, ele pergunta se ela estuda ali. Ela fala que sim, que estuda o tempo todo e que precisa terminar o que ela está fazendo. E depois que ele pergunta o que ela está fazendo, ela mostra pra ele e fala que marketing é muito difícil e que não tem tempo pra fazer amigos. Ele fala pra ela que só pensou que talvez eles pudessem sair pra se divertir um pouco. Mas ela fala pra ele que não tem tempo pra isso e que precisa terminar o trabalho dela. E agora ele fala pra ela que ela deveria equilibrar as coisas e não ficar só pensando em trabalho e estudo. E ela responde dizendo que gostaria que ele entendesse que ela gostaria de ficar sozinha. Ele fala que tudo bem e diz pra ela que ele entendeu. Ele fala pra esposa dele que ela ignorou ele totalmente e que não sabe se ela vai perceber mas que chegou a hora deles caminharem na direção do carro. E mesmo de longe ela fala que vai com ele. Mas ele fala que não e diz que está indo embora com ela. Ela diz que ele convidou ela primeiro e em seguida fala também que ela já está indo. Que vergonha, hein? Que papelão! E quando ela se aproxima ele fala que acabou de conhecê-la e que já estava indo com ela. E depois que ela fala que ele conheceu ela primeiro ele fala que a convidou mas ela disse não. E ela responde dizendo que pensou melhor e que tem que haver um equilíbrio e que ela também precisa se divertir. Ele fala que entende mas que precisa ir agora. Ele pergunta o que ela está fazendo vindo na direção do carro. E fala que ela não vai entrar no carro dele e que ele convidou ela primeiro mas ela disse não. E agora ela tenta explicar pra ele que ela mudou de ideia. E ele fala pra ela que já tinha a convidado e que não pode expulsá-la só porque ela mudou de ideia. E por último ele pede pra ela ir embora porque ele já está ficando cansado. Começamos esse vídeo com o Dbd tentando se apresentar pra essa garota mas ela se recusa a apertar a mão dele. Bom, até aí tudo bem, afinal de contas a noite com esse casaco de capuz até dá pra entender. Ele pede o número dela e fala que eles poderiam sair ou alguma outra coisa assim. Ela desconversa e pra não dar o número pra ele ela fala que já está indo pra casa. E num tom de brincadeira ele fala pra ela que pode ser qualquer outra rede social mas que na casa dele eles vão poder conversar mais à vontade. Ela até acha engraçado mas fala que não. Ele pede desculpas por incomodar e deseja uma ótima noite pra ela. E assim que ela volta correndo ele pergunta o que está acontecendo. Agora ela diz pra ele que acabou de verificar e que não está com tanta pressa assim. Como é que é? Ele pede pra ela se afastar um pouco pra ele sair. E diz pra ela que pensou que ela estava atrasada pra pegar um avião ou que não tinha gostado dele mesmo. Ela diz pra ele que pensou que estava atrasada e fala que se ele quiser pegar o número dela ele pode ligar pra ela depois. Então ele fala pra ela que gostaria de tirar uma foto dela com o carro e que depois ele vai pegar o número dela. Ele fala que quer uma foto dela bem na frente do carro e fala que ela pode colocar a mão no carro. E quando ele pede pra ela se virar dá pra ver que ela fica bem constrangida mas aguenta firme e faz o que ele está pedindo. Olha eu tenho que confessar que eu não entendo nada de fotografia mas olhando daqui tanto ele quanto ela não parece saber o que está fazendo. E ele termina dizendo que agora sempre que ele precisar ele vai poder mostrar pros amigos dele como que é uma interesseira. O Richard fica encostado nesse carro popular e começa a falar um monte de frases sem sentido. E sem entender nada a garota fala pra ele. Ele fala que ela é muito bonita e que as tatuagens dela chamam muita atenção. E depois que ela agradece ele fala que ela realmente está ótima e que ele gostaria de levá-la para um encontro. Ela pergunta em que tipo de encontro ele está pensando em levar ela. Já ele pergunta o que ela está pensando e fala que pode ser aquele tipo de encontro em que se pode comer aquela lagosta vermelha. E depois que ela fala que acha que não ele pergunta o que ela quer dizer com acha que não. Ela fala pra ele que só quer dizer que já tem um lugar pra ir. Ele pergunta então porque ela veio na direção dele e ainda está conversando com ele. Em seguida pergunta também se tem algum problema com o carro dele. Ela fala que não tem nenhum problema e que é até uma minivan agradável, mas o que ela está tentando dizer é que ele não faz o tipo dela. E quando ele pergunta qual é o tipo dela, ela fala que de preferência que não seja pobre. E em seguida ele pergunta se ela acha que ele é pobre só por causa do carro. Ela fala que não e que só estava tentando ser educada com ele e que se ele quiseres podem conversar pelas redes sociais. Ele fala que o que ele queria era o telefone dela pra ter o encontro com ela. E termina dizendo que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. E termina dizendo que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ter o encontro com ela. E agora, assim que ela volta, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela diz pra ele que voltou porque ele estava tentando falar com ela. Ele fala que realmente estava tentando falar com ela, mas ela não deu a mínima pra ele, pensando que ele era pobre. E depois que ela fala que o carro dele é muito bonito, ele agradece e fala que é a cor favorita dele. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Já ele pergunta se agora ele faz o tipo dela, mas em seguida acaba pegando o número de telefone dela. Ele fala que vai dizer a verdade pra ela e fala que não vai ficar com uma pessoa que mudou de ideia só por causa do que ele tem. E vai embora dizendo que ela é muito materialista. O Nate vai caminhando na direção de mais uma garota e quando ele chega perto dela, ele pergunta se está tudo bem. Mas logo de cara ela já vai dizendo pra ele não falar com ela. E quando ele insiste, ela pergunta se ele entendeu e fala novamente pra ele não falar com ela. O Nate pergunta se ela está tendo um dia ruim. E depois que ela fala que está tendo um dia péssimo, o Nate fala que pode tentar ajudar. Ela deixa claro que não quer a ajuda dele e fala que o dia dela vai melhorar depois que o Uber chegar. E continua repetindo várias vezes pra ele não falar com ela. E quando ela pergunta se o carro é dele, ele fala que acabou de abrir o carro, então significa que o carro deve ser dele. Ela diz pra ele que acha que o Uber vai demorar e pergunta se ele ainda quer falar com ela. Ele fala que estava tentando conversar com ela, mas até agora não estava dando muito certo. Ela pede desculpas por mudar de ideia e fala pra ele que ele estava dizendo que ele poderia ajudá-la. Ele fala que é claro que ele pode ajudar e fala pra ela cancelar o Uber e entrar no carro. E já dentro do carro, ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta pra onde eles vão. É, e dá pra ver que as coisas melhoraram bastante para o Nate. Pra quem não queria nem ouvir a voz dele, agora ele está recebendo até um carinho no ombro. Ele fala que sabe que ela está tendo um dia difícil e pergunta se ela quer ir pra casa dele e esquecer tudo isso. Ela fala que o que ela gostaria é de fazer compras, provavelmente com o dinheiro dele. Ele fala que com tanta coisa pra eles fazerem, se realmente é isso que ela quer. Ela diz pra ele que ela que deveria fazer as suas próprias escolhas. Ele fala que também vai fazer as escolhas dele que ele não gosta de interesseiras e que ela deveria sair do carro dele. Ela fala que tudo bem diz pra ele continuar e deseja um dia abençoado. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.